Oi amigos, eu sou Denise do canal da D, bem-vindos. Ali a cristalzinha já tá ali atrás, ó, pra acompanhar a filmagem. Gente, olha, hoje eu fiquei tão feliz que eu fui na Garden e encontrei esse calanchói, o calanchói pendente. Olha que coisa mais delicada e linda que ele é, gente. Até coloquei aqui na minha mesa da sala, porque eu achei ele muito lindo. Olha, ele pende aqui, né? Tem esse galinho pendente e vejam aqui, aparecem sininhos pendurados, olha, vários sininhos pendurados na haste da planta. A natureza é muito perfeita, né? Eu achei muito lindo. Queria compartilhar com vocês.